Quero propor um negócio, um roubo, um roubo único Estou procurando pessoas que não, bom, que não tem nada a perder O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros? Mais de 40 parceiro, parceiro, parceiro Planejando esse ação Vamos tentar ficar rico, ô milionário Joga a PM na pista, ai loucos 4x4 O barato ficou louco, é só bandido quer formar Na faculdade criminosa, nós é doutorado Pra explodir todos os caixas Viva os estados, a federal não arruma nada Porque o chicote estrala e o puto fura na mão LM tá de matraca, parece a TGTA Mas a cena é real Liga aí a TV pra assistir nós no jornal Lembramos que um número indeterminado de assaltantes invadiu o interior da... A Espanha entrou pra história com uma M16, é isso aí Nós tava bem preparado nesse nosso atentado Usamos as dinamites e os pacos da enterrada O da Atena não entendeu nada, a cena sub-real Tá em todos os jornalismos da rede nacional É o bonde dizermão, metralha que cai pra pista e leva tudo E quando explode os caixas fica 3 meses viajando o mundo É o bonde dizermão, metralha que cai pra pista e leva tudo E quando explode os caixas fica 3 meses viajando o mundo Do jacaré, da lacoste, é o fardamento da quadrilha Quando nós estoura a boa viaja pra várias ilhas Bora, bora, punta a cana Nós só tá tirando onda na mansão A beira mar, fumando só do Colômbia As conta no exterior, real, dólar e euro Moleque tem 22, vive pra comprar dinheiro O governo fica atacado, fala que eu tô procurado Mas como nós tá o placo, o assento já tá pago É o bonde dizermão, metralha que cai pra pista e leva tudo E quando explode os caixas fica 3 meses viajando o mundo É o bonde dizermão, metralha que cai pra pista e leva tudo E quando explode os caixas fica 3 meses viajando o mundo O assalto à casa da moeda da Espanha faz um ano Aquele que é considerado como o maior assalto da história Segue ainda sem solução Assim como se desconhece o paradeiro dos sequestradores Que conseguiram fugir com mais de 1 bilhão de euros É DJ LM né Original 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 E aí nigga em favela do 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 original Obrigado.